Fala galera, Dejaí, Benjamim aqui, vocalista da Tchandala, e hoje iremos bater um papo com Siwari Damasceno, guitarrista da Tchandala, guitarrista e líder da Silent Vanity, entre outros projetos que ele tem. Vamos bater esse papo? Fala Siwari, feliz aniversário, o menino está fazendo vinte e poucos aninhos, quantos anos? Por aí. Ele não pode dizer não. 28, cara. 28 anos. 28. E aí, hoje a gente quer saber um pouco da sua história também, faremos com o restante do pessoal da Silent, e como ele faz parte da Silent e da Tchandala, já vai servir para os dois, a gente vai conhecer um pouco da história dele em cada banda. Está tudo em casa. Está tudo em casa. Então, me fale aí sobre a sua vida musical, qual foi o seu primeiro contato com rock, música pesada. Cara, desde guri, já tem essa coisa de ouvir uma guitarra, uma coisa mais pesada e ficar aqui, ah, massa. Só que, como assim, eu vendo a família um pouco conservadora, eu não tinha como ter esse contato. Então, era uma coisa assim meio que por fora. Andava na rua, tipo, se estivesse tocando na esquina, sei lá, Bon Jovi, ficava parado um tempinho na esquina para ouvir a música toda e depois ia para casa, tá ligado? Podia chegar com esse material em casa. Total suspeita. O contato, de fato, com o rock de tocar foi justamente com a Silent, que foi a minha primeira banda de rock mesmo, de metal. Comecei assim, eu já estudava em casa, sozinho, guitarra, né? Já tinha escolhido o instrumento? É, eu já tinha escolhido o instrumento porque eu comecei a aprender no violão, depois fui para a guitarra, estudava sozinho em casa. Sozinho, digamos assim, comecei a pegar lá de violão, mas depois parei, né? Sim. A guitarra mesmo foi sozinho ouvindo música, tirando, errando, tocando de novo. Combina a tentativa e erro. É. E eu comecei a tocar no metal mesmo, foi com a Silent Vanity em 2010, 2010, foi. Foi quando surgiu uma proposta, a banda já existia, na verdade, que era com o Georgi, com os carinha lá, não tinha esse nome ainda, eles tocavam um corvo e tal. E aí tinha surgido uma proposta, já tinha umas três músicas prontas já, de tocar no evento que acontecia lá no Marcelo III, né? Em Socorro, o nome do evento era o naReal.com. Ah, lembro. A menina até comentou em uma outra entrevista aqui que ela também foi um dos primeiros shows que ela fez, a banda dela. Sim. Foi um evento que abriu portas pra muitas bandas, muitas bandas mesmo, que, tipo, tocam até hoje, né? E aí, eu fui tocar, mas não fui assim como membro, foi como convidado. Eu lembro que a gente fez um show, pô, tinha uma música que a gente, sei lá, velho, a música era quatro minutos, a gente tocou tão rápido que a música saia em dois, tá ligado? Um drive. E, tipo, todo mundo, e, tipo, só tinha três músicas, era, tipo, assim, o evento você tinha que tocar 30, 40 minutos. A gente tinha três músicas. Então a gente tocou as três músicas, tipo, deu nem dez minutos, porque eu, tipo, tocou tudo rápido. O cara pegar cerveja, voltar, que a negócio acabou. Tocou tudo rápido e quando acabou, os caras, quando chegasse, o cara saia, já acabou, foi. E vocês, vocês da Silent moram um próximo do outro, né? Sim, sim, sim. Dessas últimas formações, eu percebi que moravam um próximo do outro, no mesmo bairro, na mesma galera. É, sim. Já se conheciam antes ou foi por conta da música? Então, o baterista, né, que foi o que me chamou e tal, tal, george, a gente é amigo desde guri, né? A gente cresceu brigando na rua, brincando na rua, correndo, jogando bola e tal. E aí, começou, eu e ele assim, começou nos nossos instrumentos, na guitarra, na bateria, assim, praticamente no mesmo tempo, né? Quando ele ia pra aula de bateria, eu ia pra aula de guitarra, que inclusive, aula de violão, perdão, inclusive era com o irmão dele, mais velho. Sim, eu esqueci o nome do irmão dele. É, Wesley. Wesley. Então, tipo, já tá, a gente já tinha essa familiaridade, né? Tipo, eu tocar com ele foi uma coisa assim, uma consequência da vida que eventualmente ia acontecer de qualquer jeito, né? Foi natural, né? Foi rolando. Então, aí tinha ele, aí o baixista da época também morava lá onde a gente mora, que era no Fernando Collor, lá em Socorro, né, na cidade. Tudo no mesmo bar, era eu, ele, o baixista, tinha os carinhas assim, que ia com a gente, que ia filmar, não sei o que, pra mim era membro da banda também, sabe? Um cara que vai pra todos os ensaios, todos os shows, pra filmar, pra curtir a música, pra mim é membro da banda também. Isso dá um apoio da pôr, mano. Isso é importantíssimo. Era membro da banda, inclusive, nos grupos que a gente tinha de Facebook, tipo, era o que, dez negros, assim, tipo, era o grupo era da banda, então a gente debatia com a banda, mas tinha uns dez negros que era tipo um jeito que... O cantador tava lá no meio, só pra... Não, essa música daí tá boa, não, pô, essa música tá boa também, não sei o que, a bateria ficou ruim, faça de não, não sei o que, sabe? E... era tudo próximo mesmo, até depois que saiu o primeiro vocalista, né, que ele morava no Santos Dumont, que era também um bairro próximo. Um bairro bem próximo, né? É... entrou o que tá atual, que é Ivan, e ele também no tempo morava lá perto, né, no bairro bem vizinho mesmo, tipo, tem o Fernando Cola aqui do lado e jovens aqui do lado, ele morava praticamente do lado, né? E isso facilitou bastante, acho que... uma das coisas que não... que se eu posso dizer que contribuiu pra banda não morrer cedo, foi essa proximidade de estar todo mundo, entendeu? Sim, sim. Porque isso cria uma facilidade de ir na casa de Geógio, de ir na casa de Ivana, a gente se encontrar, pra fazer música, pra gravar, não sei o que, entendeu? Facilita bastante. Exatamente. E vocês ouviam o mesmo tipo de som, o pessoal da banda, ou cada um via a sua linha de som? Nada, cara. E de onde foi que você... começou as suas influências? Começaram as suas influências guitarrísticas e... como foi isso? Cara, eu vou começar falando em mim. Tipo, as minhas influências, assim, eu... era o que o meu... o que os caras que eu andava aqui há mais tempo me passavam, entendeu? Então, minhas primeiras aulas de guitarra foi uma videoa... foi duas videoaulas de Fico Loureiro e uma de Eduardo Anui. Tipo, porque eram as classiconas, né? Que ele ensinava riffs do Angra, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu pegava aquela videoaula, eu pegava, eu botava no Media Play, que ele tinha uma função de você deixar mais lento, tá ligado? É. Aí eu deixava, tipo, bem lento pra eu ir fazendo ali, tentava reproduzir. Passo a passo, né? E eu, porra, eu via um negócio difícil do caramba, eu iniciando a guitarra, o cara fazendo um negócio de troncho lá, e eu botava jogar a guitarra do lado nessa porra, né? Então, aí começou, foi... aí eu também pegava muito, é... ouvia muita música de Joe Satriano, Steve Vai, Malmsteen, sabe? Os caras que eram os deuses... Excelente escola aí, né? É, os deuses da guitarra ali, que a gente parava de casar... Cara, foi uma fase muito massa, tá ligado? Tipo, depois foi que eu fui, assim, ouvindo mais bandas, né? Porque até então era só um guitarra, 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 guitarra... Depois foi que eu fui, assim, partindo pra ouvir mais bandas mesmo, né? Eu comecei a ouvir, comecei assim, pelo metal sifônico, eu via bastante Nightwish, é épica, sabe? Deleon, Deleon, que eu até ouço hoje, até hoje eu ainda ouço, né? É, naveguei bastante por esse mar do metal sifônico, pra caralho, gostava muito dessa ideia. Inclusive, eu comecei a gostar dessa mistura de rock com sifônico, não foi não por essas bandas, foi que eu tenho uma banda que no começo também, quando eu comecei a tocar aqui, eu via bastante, era Scorpions, e eles têm um especialzinho ali, que era uma... O DVD com a orquestra sifônica de Berlim, isso. E aí eu vi aquela Rocky Like a Hurricane, que é uma classicona, que eu ouviu isso de duas coisas, eu... Porra, dá pra fazer? Dá pra fazer, é possível. E aí eu comecei a ouvir bastante coisa, sabe? Depois eu fui mais pro lado do Metalcore, eu via a Zeredae, sei lá, Augusto Banzer, é, é, Bullets for Mais Valentine, essas bandas assim, que, do padrão ali mesmo. Quando você foi chamado pro Geoge, o Geoge chamou você pra banda, não é isso? A banda já existia, eu fui chamado pra montar a banda junto, e em que momento foi que vocês definiram a linha da banda? A banda vai ser isso aqui. Porque no início eu ouvi alguma gravação, que você fazia vocal também, né? Sim. E depois você ficou fazendo só um vocal paralelo ali. Sim. É, no início, na verdade, a gente nunca teve uma definição do que a gente toca. Aham. Nunca a gente parou de dizer, velho, a gente toca isso, tá ligado? A gente diz o momento que a gente tá. Sim. Tipo, se perguntar o que é que vocês estão no banda hoje, a gente demanda de prog, tá ligado? Que é o momento que a gente tá. Então, tipo, vai mais pela época e pelas influências de cada um e o que a gente consegue juntar de tudo. Contou, foi o resultado da influência de cada um e o que a gente começou, eu via bastante metalcore, hein? Jorge também via bastante deathcore e tal, o vocalista também era fã na época, né? Então, foi o resultado, foi a gente fazer uma coisa que puxou um pouco pro lado do metalcore, entendeu? A gente lançou um EP que foi o que eu gravei vocal, porque a banda passou por um monte de coisa, um monte de situação, que a gente chegou a entrar, praticamente acabar, de curso a El e Jorge. E aí a gente resolveu gravar alguma coisa só pra ter registro. Só pra ter registro da... E aí eu e ele, a gente foi pra estudo e gravou tudo, né? Guitarra, baixa, bateria, vocal, tudo. Tem coisa que a gente aprendeu tudo. Vocal mesmo, botou o microfone aí e disse, olha, faça, velho. Eu já tava lá, assim, com o negócio, o microfone na frente, no fundo do meu ouvido. É isso mesmo. É isso aí. Aí eu berrei lá, saiu alguma coisa e me de gravar a música toda, né? É bom que ficou registrado isso, né? Essa persistência que é importante, pô. É. Se não tiver essa persistência, a banda se acaba como várias outras bandas já acabaram por isso. Exatamente, exatamente. Não tem um membro ou dois membros que segurem a onda, vai embora. A gente vê a importância dessa gravação e a manutenção da banda até hoje, né? Sim, sim, sim. A peça fundamental pra isso. E aí, nessa gravação, a gente chamou o Ivan, que era, ele, eu tocava em outra banda com ele, que a gente tinha começado a manda de thrash metal aqui no Desserto. Você vê, Ivan canta pra caralho, a gente tava com banda de thrash metal com ele, fazendo uns belos lá, estranho. E aí, a gente chamou ele, não, vamos chamar ele pra fazer uma participação aqui. Fez. E daí, desse repente, a gente tentou remontar a banda, a gente começou a procurar vocalista, só que a gente queria a vocalista que mantesse o gutural, tá? Que é um negócio, pegada mais agressiva e tal. E aí, no final de tudo, a gente testou uns caras e ficou, véi, quem que a gente vai botar? Aí, vem Ivan de gaiato no Facebook, véi, eu posso fazer também. Aí, ele fez o teste, lá a gente tocou, ele fez gutural, foi uma merda, tá ligado? Eu pensei, véi, ainda não. Não imagino o Ivan fazendo gutural, não. Aí, ele já chegou pra mim, senhoras e senhores, tenha calma. Aí, Ivan, vamos marcar outro ensaio com você, cante do jeito que você sabe. Aí, tira e queda, véi. O cara canta, tá muito, monstro. Aí, ele botou lá os vocalistas e ficou, tipo... Interceptação, performance de palco. Mudou completamente o estilo da banda, né, do que a gente tava acostumado a tocar. E aí, é o que eu falei pra você, a banda nunca teve um gênero específico, mas a junção... Foi a soma de cada membro, né? Exatamente. Aí, a gente já passou pela fase de death metal melódico também, que foi uma coisa mais agressiva. Inclusive, fizeram death metal mesmo, aquele negócio mais trechão, um negócio pesado, agressivo. Mas Ivan, vamos entrar com o vocal ali, limpão, tá ligado? Melódico, cantando. O vocal dele é limpo e muito presente, muito potente, né? E tem uma interpretação vocal magnífica. Eu sou um fãzão do Ivan. Ivan, eu já falei isso pra ele. Ivan é um cara... Acho que a grande referência de vocal hoje em Sergipe é Ivan. Assim, foi um cara mais novo que, tipo assim, se destacou facilmente. Sim, sim. Até a gente da banda, toca com ela e vai pro ensaio, mas é todo mundo, assim, paga a pauta, tá ligado? Fica fã e tipo, vai ser... E é um cara muito humilde, né? Sim. Talvez se ele não fosse um cara tão humilde e eu não tivesse esse acesso pra falar isso tipo de coisa. Uhum. Porque a vaidade destrói muito o talento, né? Então, além de talentoso, é um cara longe de vaidades, assim. E aí o torna mais grandioso, né? Uma figura grandiosa, o Ivan. Abração, Ivan. Sou seu fã. Declarado aí pra todo mundo agora. E foi isso aí, velho. A gente foi levando, marcou mais ensaios, fez mais músicas, mais músicas e foi tomando uma cara. Eu até acho que tem uma assinatura ali do que a gente faz, mas não tem gênero, sabe? É, eu acho, eu acho a banda, ela tem uma linha de som muito, muito própria. Eu tenho isso. Eu não sei por que se eu não ouço as bandas que influenciam vocês, mas eu olho que eu vi bastante coisa, mas a Silent Vanity ela tem uma linha muito própria. E o vocal dele, do Ivan, torna a banda mais, mais peculiar mesmo, assim. Ela é muito, muito singular. Hoje em dia, assim, por exemplo, o que me influencia muito, que eu ouço, assim, que eu levo tanto pra Silent quanto tento levar, assim, pro Chandala também, é eu ouço bastante death metal melódico, sabe? Gosto, assim, de um dos stress metal, não tanto quanto antigamente, que eu ouvia mais, mas ainda ouço algumas bandas, tipo Create, o Revolt, tá ligado? É, do death metal melódico, que atualmente é o gênero que eu tô mais, assim, mergulhado, tem Shield of Bold, Dark Tranquility, Inflames, Archeanime, eu curto algumas músicas também. Enfim, que é uma coisa, assim, que eu trago pra mim, tá ligado? Vou entrar aqui naquele momento brainstorm, tento fazer, construir alguma coisa, e aí vou levando, né? Vou levando, gosto também dos death metal mais técnicos, tipo Beyond Creation, Flash God da Apocalipse, sabe? Particularmente, eu tô gostando muito das suas composições pra Chandala, né? A gente tá em fase de composição agora, e ele trouxe várias ideias, somado a Agitamos e do resto da banda, tá saindo um resultado muito bom. Tá, tá... Ele pegou a essência da Chandala, mas tá trazendo uma pitada dele, assim, né? A assinatura dele pro som, que tá muito bom, cara. Massa, é isso. Tá muito bom. E aí vai juntando, né? Ivan é um cara, assim, que ele mergulha nos clássicos do heavy metal, né? Ele é fãzão de Dio, ali, fã, fã de Dio, Black Sabbath, Led Zeppelin, e por aí vai, né? Quanto mais clássico, essa escola aí do clássico, do heavy metal, é o que vão atrás, né? Você vê, assim, pela pegada do vocal dele, você vê aquela... Pode se definir 80, uma pegada 80 com característica própria. Sim, sim. E Geoge é o cara, assim, do prog, né? Curtindo, do insílio, ali, adoidado, pô. É. Botou uma nota, ele já botou umas quebradas ali. Ele tem uma facilidade muito grande, assim, pra fazer prog, tá? Às vezes eu levo pra ir uma música, assim, na pegada, assim, mais retorno, então... E ele chega aqui, começa a botar os prog, aí vira, né? Aí transformando a parada e tudo. E aí vai juntando um pouco de cara, né? Recentemente a gente tá com um baixista novo, né? Que entrou há pouco tempo, que é Elton. E o cara, assim, vem mostrando um desempenho surreal. Que até então a gente não tinha, de fato, um baixista na banda, né? Porque as gravações de baixo dos álbuns, quem fez foi eu, foi Geoge. Sim. Então a gente não compensa com um baixista, digamos assim, entendeu? Não tem aquela ideia de fazer barranja e tal. E aí a gente gravou a música recentemente, é o Nexpecterais, lá no Spotify. E... Deixar o link aí. Que a gente sentou, sentou eu, ele e o Geoge pra gravar. Sentou eu, porque a música basicamente foi eu que criei, né? Os riffs e tudo mais, foi o que idealizei. Geoge porque ele é a parte da produção e ele porque era o baixista que tava gravando. E a gente começou, tipo, eu dava uma ideia, quando essa parte fazia assim, o cara fazia tudo, velho. Dava ideia. Porra, quando a gente viu o resultado final, cara... Porra, agora tem um baixista foda, tá ligado? Vamos falar agora um pouco da sua entrada na Tchandala, né? Eu vou falar a minha parte. A gente tá em busca de um guitarrista pra... Pra substituir o Rafael, que tinha acabado de gravar o Resilience com a gente. Ele foi embora pra São Paulo pra estudar e tal. E ele tá catando uns caras, fizemos alguns testes. E aí eu pensei nesse cara, né? Só que ele já tinha uma banda, a Sali Tivendo, que tava fazendo vários shows e tal. E aí eu não queria, assim, complicar a relação dele com a banda. Inclusive, Paulo Sérgio, um brother meu, quando eu falei que ia te convidar, e Paulo Sérgio, porra, meu irmão, você vai acabar com a banda. Quando eu descubro uma banda massa aqui, você vai acabar com a banda. Ele disse, não, pô, mas ele pode manter as duas bandas, né? E aí eu liguei pra você, depois de algumas tentativas, e nunca batei o horário de conseguir ligar e tal. E aí eu liguei pro Siwari e disse, velho, você conhece alguém? Poderia indicar alguém que... Que quisesse fazer o teste na chandala e tal? Fui arrodeando. Ele, é, eu não conheço ninguém, vou ver. E aí me conta o resto. Quanto o resto pra galera. Cara, foi engraçado, que ele chegou assim, tipo, eu não sei se, no momento eu não pensei assim, que era uma coisa assim, pra eu me oferecer, porque eu via assim, porra, chandala, a banda das antigas aí, procurando, os caras tem que ser bons, né? Aí, tipo, eu sempre tive a visão da banda, que era, tipo, vários músicos assim, tipo, que tocam pra caralho, né? Eu via Tânis tocando, Jair cantando, porra, velho. Os caras, eu tinha até ido no show que vocês fizeram, no lado B, quando vocês gravaram o Resident, fizeram o show, não foi nada? Foi, foi, a gente fez uma... Não foi de lançamento, mas foi o show pra... Valdição, mostrar as músicas que iam sair. E eu fui que eu fiquei, tipo, o primeiro show que eu fui da minha vida, tipo, aqui de Sergipe, né? De Aracaju, que eu comecei a frequentar, foi o show de Uchandala, eu tenho, o que, uns 17 anos, sei lá. E... Tem tempinho aí. E foi a primeira vez, assim, inclusive eu não fui nem, assim, pra curtir de fato, né? Eu acabei curtindo por consequência. Mas eu fui porque o carinho que tava organizando me chamou pra trabalhar no show e tal. E foi até no Oceanário, ali, no Atlassu, foi o show de Uchandala. Que foi a estreia de Tamise. Foi a estreia de Tamise ali, no Oceanário. Você me falou posteriormente isso também, que eu fiquei, caramba, ali, foi a primeira vez do cara, velho. E eu vi esses caras tocando, pô, foi até, tocou vocês, tocou a Mawa também. A Mawa, foi. Tocou a Liquid. A Liquid. E tocou a... uma banda de Metalcore, que é One Last of Us 7. Ah, foi, foi. Foi essas quatro bandas que tocaram. Não lembro, teve outra, teve Impact, se eu não me engano, também. Também, foi. Acho que foram cinco bandas. Foram cinco bandas, exatamente. E eu vi, assim, tipo, porra, velho, isso aqui é som daqui de Aracaju, tá ligado? Os bolos daqui é foda mesmo, né? É, galera brinca, não. Os caras tocando, os caras tocando, porra, velho. E foi o primeiro contato, assim, que eu tive com a cena, de fato, de ir pra show. Depois daí foi ladeira abaixo, ou ladeira acima, não sei dizer. Abriram as portas. E aí, sei lá, dez anos depois, o cara me chega dizendo que tá precisando de guitarrista. Eu digo, velho, o que é que eu faço aqui? É um cara foda aí, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi um brother meu que toca guitarra, mas não toca heavy metal. Eu disse, velho, tem esse cara aí que toca bem, velho. É, toca bem, não sei o quê. Aí ele me responde, rapaz, e você? deixa aí. Aí eu fiquei, não, mas o cara tá zoando, tá zoando. Porque, assim, eu não esperava, foi inusitado pra mim, eu não esperava o convite pra tocar no Tia Nada, até porque a gente não tinha, assim, contato, de sair, de amizade e tal. Vocês foram no show da gente, lá no Lado Bay, foi a primeira vez que a gente teve esse contato, assim, oficializado, né? de conversar, de trocar ideia. Foi eu, você e Thames, e a gente trocando ideia, Ivan também tava junto. Foi a primeira vez que a gente teve esse contato, assim, né? E dali, ficou, né? Esse contato, assim. E aí, quando me chamaram, eu disse, cara, eu não sei nem se eu vou conseguir tirar essas músicas, porque, velho, os caras só lando aí, velho, os caras tocando, os caras arrificavam o lodo, mano. Eu nunca, assim, apesar de eu curtir, né, o heavy metal em geral, a minha experiência é com outros estilosos, outros gêneros, né? E eu aceitei, não teve nem como negar, foi uma honra da porra tocar uma banda que tem, assim, 20 anos de carreira já, tá ligado? Tem uma carreira consolidada aqui na nossa terra, né? E fui pro primeiro ensaio, tirei, passou duas músicas, né? Eu tirei, a gente tocou lá. Porque eu toquei, tipo, nervosão pra caramba. Eu ia sendo lá, tocando, pulando, jogando uns perbracinhos. E parece que os dedos deslizam na guitarra, não sei o que é, o cara toca com sua porra, véi, de aí cantando lá, eu ficava, tô aqui, eu já tocando com esses caras, véi. Sensação massa. Eu tive essa mesma sensação quando eu toquei baixo na carne crua. Eu garotão, eu via muito a carne crua e daqui a pouco você me chama pra tocar, eu tocava baixo na época, na chandala, já no iniciozinho, e eu tive essa sensação. Você falando assim, descrevendo, parece que tava me descrevendo. Uma sensação boa. E, cara, desde que, assim, já tem dois anos, né? Já, já. Já tem dois anos, fez dois anos agora em julho já. Já gravamos até o EP, né? Já com você, fomos lá em Salvador. Sim. E aí, me conta aí pra galera como foi essa experiência da viagem, da... Eu nunca tô gravando essa experiência, né? E pro estúdio profissional e gravar alguma coisa. Porque as gravações que eu tinha feito até, eu ficava assim, ali em casa, a gente, com a sala, a gente fazia tudo gravação em casa mesmo, a gente arranjar uma placa de áudio aqui, a guitarra boa ali, não me engano, e fazer alguma coisa, né? Esse contato de ir pra um estúdio de verdade, né? Eu nunca tinha tido, tipo, foi uma vivência assim que eu ficava... a gente foi, eu fazia questão de passar o máximo de tempo possível no estúdio, né? Não tava nem gravando. Acompanhando lá. Eu só fui gravar, assim, no último dia, faltando assim, duas horas pra ir embora, né? Porque foi só gravar dois solos e tchau, tá ligado? Mas eu fiz questão de passar todos os dias que a gente tava lá, indo pro estúdio só pra ver, pra ver aquele... É, exatamente. Porque eu nunca tinha tido, é só eu assistir a vida dos caras de banda grande, tá ligado? Vendo no estúdio update e tal, eu não... Sabe o problema que era tudo surreal? Na verdade, desde que eu entrei assim no Tia Andala, as experiências que eu venho tendo são tudo surreal, tá ligado? Pô, que bom, cara. Coisa assim que eu nunca pensei que eu viverei que a banda em si tá proporcionando pra mim, tá ligado? Pô, que bom. Fico feliz pra caramba. E pra você, a sua entrada na banda foi algo que agradeceu muito, ó. Tenho a certeza que o convite não foi aleatoriamente, né? A gente já te observava, sabia do seu potencial e convidou você pra fazer parte mesmo. E a sua simplicidade também, né? Que deu esse acesso pra gente conseguir fazer esse contato. Pra encerrar, esse bate-papo fala aí dos projetos, dos seus projetos pessoais, né? Tanto com a Tia Andala e com a Silent N também. Vocês acabaram de lançar um EP, fizeram um show, um evento grande que teve aqui em Aracaju. Conta aí como foi esse... Foi, é... Com a Silent foi... A gente lançou um single, né? Tá... Eu tenho praticamente um EP, né? Que é o... O Chaos Reborn que a ideia foi pegar músicas antigas que a gente já tinha e regravada, uma roupagem nova. A gente pegou duas músicas que a gente já tinha gravado e botou essa música nova que a gente lançou recentemente que na verdade é num riff assim antigo que já era pra ter entrado mas ficou encostado. A gente acabou fazendo... Tem engavetado. A gente acabou deixando lá, fez a música nova. É... Então a gente tá aí em fase de composição, tá? A gente pretende chegar agora em setembro e começa a gravar um álbum, um EP a gente ainda não definiu mas a gente tá criando o nosso material novo. Esse é o plano da Siren, né? Da Siren. É, com o Tchandala, é... Cara, você até perguntou no início eu acabei me passando, mas... É... Sobre como é o processo da educação das músicas. Você... Eu tava perguntando aí como é o processo... Pra ele falar como é o processo de criação de músicas. Ele cria uma música. Essa música vai pra onde? Assim, como é que ele define? Esse momento eu vou compor agora pra Tchandala ou vou compor agora pra Siren? Então, eu vou aproveitar até esse gancho assim de falar dos projetos pra falar sobre isso porque é o que tá acontecendo comigo, né? Às vezes eu faço a música e assim, pra saber pra onde vai... É no feeling, cara, tá ligado? Eu faço a música e vai no feeling e vejo assim... Eu me imagino tocando com a Siren assim, tá massa. Eu me imagino tocando com o Tchandala, tá massa. Eu me imagino tocando com outros projetos assim que eu tenho. Eu... Pô, o feeling maior foi nessa banda. Tá, vai pra essa banda, tá ligado? É, é... Na hora que faz, percebeu a sacada e joga pra... Aí, com o Tchandala eu também tô em fase de composição, né? Infelizmente, assim, devido à correria eu não consigo ter muito tempo pra parar, ficar, sei lá, uma semana inteira tocando guitarra. Então, aos poucos, assim, eu vou mandando, né? Aí, semana mesmo, parei, fiz uns hits e tal. Caramba, esse daqui é Tchandala, tá ligado? Eu juro que... E ficou muito bom. Eu vi. É, a gente vai entrar, né? Tá compondo agora, vai organizar pra entrar em estúdio, pra gravar. Aí, tá começando a fazer pré-produção, né? Várias músicas já estão no esqueleto pronto, outras já estão com as ideias principais, né? A gente vai começar a montar na pré-produção e ver se daqui pro início do ano a gente tem que entrar em estúdio, né? Eu tô com um projeto aí também que a gente tá engateando, tá fazendo as músicas, a gente faz, assim, de formação, assim, da banda também, que é a Tiffere. Se escreve Tiffarete. A gente tá, assim, engateando mesmo que é com o Eduardo, Edu, que tocou com você num convelado... do King Diamond. Do King Diamond. Eu fiz a Jane lá com o pessoal do Paulo Harding, que lá. E com a Vanessa, que é namorada, que fez essa namorada, né? E os dois vão ser entrevistados aqui também. E são músicos, assim, sabe, excepcionais. E pessoas excelentes, né? Vanessa canta pra caralho, a mulher canta muito, é do guitarrista sensacional. É uma banda, assim, que eu fui chamado também, né? E a proposta da banda? A ideia é fazer um metal sinfônico, um metalzão sinfônico mesmo. Eu acho que você gosta mesmo, né? Porque é uma vibe que eu curto, assim, das antigas, que eu sempre quis fazer, até que eu não tinha tido a oportunidade. E eles me chamaram, assim, eu aceitei, assim, de coração aberto. Massa. E a gente tá fazendo, né? Tá compondo, a gente tá ajeitando ainda. E uns projetos só no meio, assim mesmo, música instrumental, que é só, assim, questão de eu ter uma vergonha sentar e tocar pra frente também. Tipo, a correria que a gente tem, tanto projeto na cabeça e acaba que atropela mesmo e leva mais tempo pra realizar, mas realiza. Então é isso. Grande Silário, brigadão, cara, pela entrevista. Só assim conhece um pouco da história de cada um da banda também. E é isso. Pessoal, dá uma curtida aí, compartilha, dá uma força aí pra gente, pra que a gente possa continuar com esse trabalho. Se inscrevam no canal, mostrem pra sua galera toda aí e indiquem pessoas que vocês querem ver aqui também no Bate-Papo. E vamos nessa. Falou!